Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Natalio e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Contribuintes de Uberlândia que aderiram ao IPTU Digital da Prefeitura podem emitir guia pelo Portal Cidadão a partir de hoje. Equipes da Prefeitura e parceiros disputam oitava Sanca Cup de futebol. E ainda, o Docom Móvel está disponível para os consumidores no Terminal Santa Luzia. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Os contribuintes de Uberlândia que aderiram ao IPTU Digital podem emitir a guia para pagamento do tributo por meio do Portal Cidadão com desconto de até 10% a partir de hoje. A versão virtual para quitação do Imposto Predial Territorial Urbano, que começou a valer neste ano, possibilita descontos exclusivos aos contribuintes. A novidade foi implementada pela Secretaria Municipal de Finanças, em parceria com a Empresa Municipal de Processamento de Dados, Prodaúbe. Veja mais detalhes sobre o IPTU Digital no Portal da Prefeitura. Equipes da Prefeitura e parceiros disputam oitava Sanca Cup de futebol. As equipes Sub-11, Sub-12, Sub-13 e Sub-14 de competição da Prefeitura de Uberlândia, representadas pela parceria entre Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, FUTEL, e Uberlândia Esporte Clube, fazem seus primeiros jogos pela oitava Sanca Cup de futebol hoje. A competição acontece em São Carlos, no interior paulista, com a participação de mais de 300 equipes de todo o país. A FUTEL-UEC conquistou importantes resultados em competições disputadas em 2023, com destaque para o título da Copa IMEF. O Procon Móvel está disponível para os consumidores no Terminal Santa Luzia, levando os serviços da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon de Uberlândia, a partir de hoje. A unidade móvel ficará no local até sexta-feira, dia 26. No período de hoje, até sexta, os consumidores serão atendidos no local entre meio-dia e cinco horas da tarde, por ordem de chegada. A Prefeitura de Uberlândia iniciou hoje os atendimentos aos moradores do bairro Tibere, por meio do busão social. O atendimento pelo serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social será realizado no período de hoje, até sexta-feira, dia 26, das oito e meia da manhã à uma da tarde, na Praça Senador Camilo Chaves. Para ser atendido, não é necessário realizar agendamento. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.